Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma pandemia, nosso momentinho diário de meditar no livro de Salmos para a nossa realidade. Salmo de Davi, número 141, é o que nós vamos ler hoje. O Salmo 141 é um Salmo por proteção, como muitos outros Salmos, mas de uma forma muito interessante, particular e valiosa. É um Salmo por santidade, é um Salmo em que há um pedido por santificação. Leamos o Salmo 141 para o entendermos. Diz assim, Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclino os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso e seja o erguer das minhas mãos como ofrenda vespertina. Põe guarda, Senhor, à minha boca. Vigia à porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo em colo-me. O salmo começa, como tantos outros salmos, com um pedido de proteção que parece ser urgente. Quando nós estamos em dificuldade, nós temos pressa de ter resposta. E o salmista é muito humano neste aspecto em que ele, normalmente, quando vai pedir ao Senhor alguma resposta de bênção, ele pede ao Senhor que se apresse. Não é, Senhor? Então, dá-te pressa em acudir-me. Não demores, porque eu preciso mesmo de ouvir a tua resposta. Ele fala da sua oração com simbolismos muito tradicionais. Portanto, levantar as mãos era o ato, o gesto comum da oração judaica. A oração judaica clássica era feita de pé, com as mãos levantadas para o alto. Esta era a posição habitual da oração. Nós vamos encontrá-la, por exemplo, no Novo Testamento. Naquela parábola de Jesus sobre o fariseu e o publicano, o fariseu está a orar em pé, com as mãos levantadas, que era a postura habitual da oração. O incenso devia encher o local de culto com um cheiro agradável. Lembrando que, havendo sacrifícios animais, por muitas vezes haveria cheiros menos agradáveis. Então, o incenso serviria para tapar estes cheiros e tornar o ambiente do culto um local mais agradável na presença do Senhor. E ele ora para que a sua oração possa chegar ao Senhor com este sentido de agradável. Não é assim como o incenso torna o ambiente perfumado, que a sua oração também pudesse ser perfumada. Ele, então, vai pedir ao Senhor proteção contra o inimigo, contra os maus, contra os perversos. Mas não há aqui aquele elemento imprecatório que nós encontramos em outros salmos. Ele não amaldiçoa os seus inimigos. Ele pede é que Deus o proteja e o mantenha puro. E o mantenha fixado do ponto certo, que é a oração. Que ele possa continuar a adorar a Deus e a louvar ao Senhor. E isto é que é muito interessante e bonito neste salmo. Então, parece-nos perceber claramente uma progressão. Ele pede que Deus proteja a sua boca. Ou seja, ele pede que o Senhor guarde os seus lábios de falar aquilo que ele não deve. Quem de nós pode dizer que controla 100% os seus lábios? Como Tiago irá escrever na sua carta, mais de mil anos depois deste salmo, o homem tem muita dificuldade com este órgão tão pequenino que é a língua. E quantas e quantas vezes é ela que nos prejudica e nos atrapalha. E é o ponto inicial da nossa falha. Quando nós dizemos o que não devemos, quando nós nos precipitamos, quando nós usamos algo que não é exatamente a verdade, enfim, quando nós usamos palavras menos bonitas, e os lábios que são feitos para adorar e para abençoar podem acabar por mal dizer. Então, o salmista pede, Senhor, guarda os meus lábios, proteja a minha boca, para que eu não erre através da boca. Mas é claro que aquilo que a boca fala vem do coração. Então, ele diz, Senhor, não permitas que o meu coração se incline para o mal. Ele pede ao Senhor que proteja o seu pensamento, a fonte dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. O coração é a fonte, aqui, mais do que sentimento, do pensar dentro da visão judaica. Então, o Senhor protege a minha mente, protege os meus pensamentos, aquilo que eu medito, que seja agradável a Ti, para que, então, eu não fale aquilo que não deve ser errado e eu não pratico. Lábios, mente, prática, não é? Porque, evidentemente, as coisas estão ligadas. Desde que o meu entendimento esteja voltado para isto e a minha boca esteja desguardada, eu vou acabar por fazer aquilo que não devo. E o salmista pede ao Senhor que o guarde destas coisas. No fim do salmo, Ele ainda vai pedir que Deus o guarde das armadilhas. Ou seja, procurando uma vida santa, procurando uma vida correta, Ele pede que o Senhor proteja os seus lábios, proteja a sua mente, proteja as suas ações, a sua prática, mas também que o guarde de coisas que podem ser escondidas, de estratégias do inimigo que, por vezes, podem não ser tão claras, não é? De armadilhas que são montadas contra nós, sejam por pessoas que estão próximas ou não e que nós possamos ter a capacidade do discernimento, de olhar e perceber que há ali alguma coisa que é perigosa e nós podemos evitá-las e fugir delas. Há, então, algo muito interessante neste salmo. O versículo 5 é um versículo valiosíssimo. Ele lembra-nos um pouco a linguagem de sabedoria do livro de Provérbios. Ele diz assim, Fira-me o justo, isto será a mercê. Ou seja, ele está aberto à disciplina. Ele pede a Deus que o ajude a viver uma vida santa. Esta é a oração que ele faz no versículo 3 e no versículo 4. E ele compreende que a resposta desta oração, ou seja, Senhor, ajuda-me a viver uma vida santa, poderá vir através da disciplina de alguém próximo. Deus usa pessoas para responder as orações. Por vezes, as pessoas que ele usa são respostas que são agradáveis. Precisamos de uma coisa e Deus manda alguém que pode nos providenciar, nos ajudando com algum meio, com alguma ajuda. Aqui a ideia é que nós pedimos a Deus santidade e a resposta do Senhor é alguém que nos disciplina. Talvez não seja a resposta que nós estejamos mais disponíveis para receber, mas que bonito ver o salmista com esta disposição. Senhor, eu quero viver uma vida santa. Isto implica ser disciplinado por alguém que vem da tua parte, por um justo, então que assim seja, que o justo me fira, que ele me discipline porque isto vai ser bênção para mim. Se eu for disciplinado e corrigido por aquele que é teu filho que anda contigo, então isto vai ser bênção para a minha vida. Como devíamos orar junto quando havia esta oração? Temos dificuldade em receber correção e quando ela vem, seja de onde for, nós temos sempre resistência. E aqui o salmista mostra a atitude correta, é uma atitude disponível para ouvir e atender aquilo que é correção que vem da parte do Senhor. Então, que nós possamos aprender com Davi a ter esta mesma atitude do nosso coração. Ele confia no Senhor, confia na proteção do Senhor, confia que Deus o vai guardar. Ele fala aqui que mesmo que as circunstâncias sejam extremas, muito difíceis, que as suas palavras possam ficar até nos ouvidos daqueles que são seus inimigos e que fazem o mal, que eles possam reconhecer. Ora, afinal, ele tinha dito aquilo que era correto. De alguma maneira, mesmo que haja queda, seja ele, a sua vida possa ser, digamos, determinada ou daqueles que são pessoas que estão a fazer mal, que a sua palavra seja sempre uma palavra positiva e abençoadora. E aqui é diferente da imprecação que encontramos em outros salmos, em que há um amaldiçoar daquele que faz o mal. Aqui há uma preocupação em viver bem diante de Deus e em que a sua palavra acabe por ser uma palavra que abençoa. Vivemos sempre tempos difíceis. Aqueles que viveram antes de nós já o disseram e nós agora o dizemos. Os tempos que vivemos são difíceis. Eles não são difíceis igual ao do passado. São difíceis. São diferentes. Nós precisamos é de buscar ao Senhor para que Ele possa nos dar a capacidade de viver bem este tempo em que nós estamos a viver. Que Ele possa proteger a nossa boca realmente, os nossos lábios de falar de forma que possa ser abençoadora, que não entremos na onda da calúnia, da maledicência, de falar mal das autoridades, de criticar tudo e todos e de simplesmente fazer coro com aquilo que está errado. Que o Senhor possa proteger a nossa mente e os nossos pensamentos. Não nos deixemos levar pela depressão coletiva que parece tomar conta do mundo neste momento com falta de esperança diante do futuro, mas que nós possamos ter a nossa mente guardada no Senhor e então a nossa prática possa ser uma prática que abençoe. Se formos disciplinados por alguém da parte do Senhor que tínhamos corações dóceis para aceitar, mas que possamos continuar a confiar na proteção de Deus e a orar por uma vida de santidade. e a orar de santidade. E a orar de santidade. Obrigado.